Acho que foi pra cá, pra cá, pra cá. Ai, caralho! Charlie, Charlie. Ô, Charlie. Cara, é... Ai, eu tô vindo... Meu Deus! Não, não, ai, caralho. Só logo tinha alguém me matando ali. Aqui, ó, vem, ó. A menina tá morta aqui, mano. Aonde, velho? Aqui, ó. Coloca o botão aqui em cima. Ai, que susto, mano! Cê é louco Sai, tá aqui, tá aqui, tá aqui Segura a porta Nossa, mano Eu vou cair da cadeira É o que a gente precisa Nossa, mano Pra cá, talvez o que? Ai O negócio é pixelado E eu tomei um susto amanhã No novo dia Tem uns droppers aqui por aqui também Mas parece que não tem nada neles Vamos sempre olhando Ai, cara, que que é isso? Ai, cara Que que é isso, mano? Tô filmando tudo com essa câmera Eu tô com o mapa, TT Feche e volte para trás Ai, malheiro, olha lá, ele virou Não, não, sai, sai, sai Sai, malheiro, não Ai, mano Será que é infinito? Pera aí, vou ficar parado Não, calma Nossa, mano Cê é louco? Ai, mano Vai subindo Pera, como é isso? Espero que não seja labirinto, mano Ai, ai Que que é isso? Meu Deus do céu, velho Ai, nossa Agora eu arrepiei, velho Eu arrepiei de verdade, Spot Que que é isso, mano? Eu assistei, mano Pera, já tinha uma alavanca É, aqui é uma alavanca que parece da torneira Eu vou colocar bem aqui, galera Ai, caramba, mano Nossa, velho Mano, eu não vou nem ferrando que eu vou olhar para esse Hello Brine com a... Ai, que susto, mano Mano Continua meia para frente com... Ai, sai Ai Puta brilho lá, mano Cê... Ai, caraca Ai, mano Ah, tem um baú aqui, ó Pega aí Legal Ai Caraca, mano Loco Os bonecos estão fazendo jantar, galera Como assim? Tem união, velho Com uma vela no meio, mano Detalhe Pocão, eu tô indo, velho Ai Ai, mexeu, mano Nossa, velho Para É PGH, velho Para, não chama... Não, 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 não Ai, que... Moro Ai, filho O PISK, para, eu quero Não quero mais Não quero mais Mano Não quero mais 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 Puta, eu não acredito que eu tô com medo de um bagulho de Minecraft O PISK, para Você tá tirando a magia do Minecraft pra mim